e aí pessoal da área trazendo de novo pra vocês mais um dos melhores bugs dos games devido último sucesso dos últimos vídeos de bugs acabei trazendo mais um vídeo pra vocês curtirem de novo com a mesma temática e eu não consegui reunir vídeo suficiente de bugs desde os brasileiros estão trazendo este mês a gringa e lembrando se você é um streamer deixou e fechou um bug aí deixa nos comentários aí que eu vou pegar o vídeo seu e nos próximos vídeos vai estar aparecendo o seu nome lá em cima divulgando seu canal e o bug que você encontrou sem mais longas curte o vídeo aí galera e se inscreve no canal deixa o joinha e seu comentário valeu fui o 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 . . . . . . . . O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não está chegando. Easy decisão, free kick. Isso é certamente estará dentro da sua range, agora que o free kick foi dado. Eu tenho uma ou duas ideias aqui para o free kick. Dangerous moment. Off the post, e into the neck, via the post. To infinity, and beyond! Surely you can't be serious. Nop! Zone B, lost. You failed. I, 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 I